Onde será que você escondeu? Eu sei lá. Sáve-se? Mas onde o diabo estará se escondido? Sia Madruga, espera aí. Eu vou descer. Sia Madruga! Transformou ele em vassoura. O que é que? Puxa! Seu Madruga, Seu Madruga. E agora ela vai voar no Seu Madruga. Coitadinho do Seu Madruga. Quem diria que ele iria acabar transformado numa vassoura. Bom, mas de aspecto sim. Melhorou. Bom, isso sim. Mas ele está podendo parar em pé. Olha só. Oi, oi. Viu? Não derrube que ele pode quebrar uma costela, Seu Tompe. Segura isso aqui pra mim. Estudo por culpa desse, eu tenho que jogar fora. É, joga sim, porque é uma bebida mágica que deram para enfeitiçá-lo. Coitadinho. Como se sente, Seu Madruga? Já disse que sou muito fraco. Claro, tudo por culpa da bruxa do 71. Parem com isso. Sim, sim. Ela está apaixonada pelo senhor, sabia? E eu com isso? Acho que vou casar com ela ou o quê? Não, claro. Pois nesse estado, quando muito, pode se casar com um espanador. Não se importa, porque estou muito fraco. Todos os dias se sente fraco. Já disse que estou emagrecendo quase um quilo por dia. Agora sim, dá pra se notar. Não, não vai sair, você está me fazendo com a ciguinha. Ora, 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 com quem estão falando? Com Seu Madruga, a bruxa do 71. Como foi que saiu? Como foi que saiu de onde? Da vassoura. Não se entendo, Charles. Ai, Seu Madruga, não vê que a bruxa do seu bebê se transformou em uma vassoura com essas coisas que ela lhe dá pra beber? Que coisas me dão pra beber? Pra mim, ninguém dá nada pra beber. Quem é que vai me dar coisas pra beber? A brebagem mágica. Beberagem. Isso. Ora, pra mim, nunca me deram nenhuma beberagem. Então, com o que o enfeitiçaram? Escuta, será que não foi só com o mal-olhado da bruxa do 71, hein? Seu Madruga, que bom que eu encontrei. Minha razão, passou só a minha filha da bruxa. Felipe? Não, a senhora... Ela tem nada com ele, mas o que está acontecendo aqui? Não, não, não. Podem dizer, por favor, o que está acontecendo aqui? O de sempre. Essas crianças sofrem uma vida de ser amado. Paulo, educados! Já disse mil vezes. Já disse na escola que tem que respeitar os mais velhos. Não disse. Ah, sim, mas é verdade que ela... Nada, minha doutorida. A senhora diga ao Kiko que... Ele está passando mal. Sim, vontade de abraçá-la. Mas eu não vou permitir porque eu não admito que... Escuta, Kiko. Ai, a Jorita passando. Ele está recobrando o seu sono, Sérgio. Espera, espera, espera. Onde vai? Hã? Vira ele daqui. Vamos embora daqui. Vamos embora. Ele está com... Não, vamos embora. Não, vamos embora. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... E ele como está? Continua dormindo. Chove! 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 Você achou de novo o seu balcão abandonado? E todo mundo está tomando o refleto e sem pagar. Não, não vale fazer isso comigo. Não, eles não têm que pagar. Não vale fazer isso comigo. Vamos lá, eu vou permitir que... Não, não. Lá, eu vou permitir que... Não, não. Não, não. Não. Eu vou antes. Íllse não có... Não, não. Não, não. Não, não. Não. Achou. Legenda por Sônia Ruberti